Aí Bruno, qual é o foco dessa discussão aqui? O foco é buscar alternativas para se promover um uso sustentável de um recurso da biodiversidade brasileira de forma que isso traga a inclusão social, que a justiça ambiental seja sustentável e mais do que tudo seja ética, já que atualmente existe uma apropriação muito grande, muito grave do cambor nos centros urbanos, o grão, a vacina tem sido comercializada em diversos locais e com certeza isso não está sendo justo, ético e nem tão pouco sustentável. Então o projeto caminha no sentido de tentar criar formas de tornar isso uma atividade sustentável. A Anvisa proíbe atualmente a propaganda, o cambor, aquela resolução está mantida? A resolução da Anvisa está mantida, ela especifica a questão da propaganda, então depois que saiu a resolução, a única diferença foi que o site saiu do ar, mas a aplicação indiscriminada continua. Então o problema não foi resolvido, ele foi amenizado, porque a propaganda na internet foi proibida e os sites saíram do ar. Além dessa violação desses direitos a algumas populações tradicionais, Existe risco de mal utilização do cambor, risco à saúde, assim, com uma aplicação inadequada? Olha, quando a gente mexe com questões relacionadas com biodiversidade e meio ambiente, é sempre recomendado se partir do princípio da precaução. Então quando você não tem informações sobre o que pode acontecer, sobre os potenciais riscos, você deve adquirir o princípio da precaução. Então não tem estudos que comprovem a segurança do cambor fora do contexto tradicional. Então a gente sabe que o conhecimento tradicional sobre o cambor existe há milhares de anos, os povos indígenas usam isso no contexto das aldeias, mas o que pode acontecer da utilização dessa substância nas cidades, isso ainda é desconhecido. Ainda não se tem estudos que garantam o sucesso dessa utilização. É possível que, por exemplo, venha a ser proibido a pessoa transportar de um estado do Acre para São Paulo, para Nova Iorque, para o cambor? Isso na verdade atualmente já é proibido. Para o transporte de material biológico tem que existir uma autorização do órgão responsável, no caso o IBAMA e o SEGEM, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Na ausência desse tipo de autorização a atividade já é ilegal. Então qualquer pessoa que esteja transportando o cambor pelo Brasil ou para o exterior vai estar ilegal. Inclusive um indígena que estiver transportando isso pode ser preso. Então é um dos motivos da nossa preocupação de estar informando os povos indígenas dessa situação. Isso configura crime ambiental? Configura crime ambiental, tem pena, tem sanção. E o fato da resolução da Anvisa não proibir a venda nem a aplicação, isso não torna atividade ilegal. Porque para você fazer uso de uma substância de origem biológica tem que ter uma autorização da Anvisa permitindo isso. Pelo fato de não ter essa autorização isso já está automaticamente proibido. Então esse é configurado crime, pode ser enquadrado em várias categorias. Tanto na lei de crimes ambientais, na lei da fauna, como pelo próprio órgão de saúde, no caso da Anvisa. Essa questão do cambor tem alguns aspectos que assemelham a má utilização da ayahuasca, a disseminação da ayahuasca também pelos deputados e até pelo exterior, né? Sim, inclusive a ayahuasca é um caso bem emblemático, assim, porque chegou a ser concedida uma patente, um escritório de patentes dos Estados Unidos, foi concedida patente da ayahuasca. E o cambor é um caso de uma certa forma semelhante. Eles têm bastantes distinções, né? Mas existem algumas relações próximas também. Então a experiência acumulada com a ayahuasca pode trazer subsídios para a questão do cambor. Mas a ayahuasca já está bastante avançada em relação a isso, já tem uma legislação que trata desse assunto. Já o cambor a gente tem um vácuo de legislação, não sabe exatamente onde enquadrar isso. Então seria necessário, como a ayahuasca, trabalhar uma questão legal, jurídica, processo de luz, essa questão. E dos estudos que estão sendo feitos, qual você acha mais relevante, assim, que pesquisas que estão sendo feitas relacionadas ao cambor? Você diz no âmbito do diálogo? É, no âmbito global mesmo. O que você tem conhecimento de pesquisas que estão sendo feitas sobre as propriedades, sobre a capacidade de cura, os efeitos do cambor? Olha, a gente tem informação de uma série de estudos sendo feitos fora do Brasil. Então isso mostra o quanto essas substâncias podem ser interessantes do ponto de vista comercial, o quanto isso pode trazer benefícios até para a humanidade. Mas por outro lado a gente fica bastante preocupado porque essas pesquisas são feitas fora do Brasil, de forma sem autorização, né, o Brasil tem uma lei clara sobre acesso a recursos genéticos e essas pesquisas não contam com essa autorização. Então são atividades que a gente considera, no momento, ilegal. Então elas não trazem um benefício potencial para o país. No Brasil a gente ainda tem muito pouca coisa sendo feita em relação a isso. Essa iniciativa do Ministério do Meio Ambiente vem a tentar trazer também, agregar pesquisadores e pessoas interessadas em desenvolver ações nesse sentido dentro do país, de acordo com as normas legais vigentes e garantindo o direito das populações tradicionais sobre esses conhecimentos.